Segurança de 66 anos foi baleado durante um assalto no supermercado em Pouso Alegre, no sul de Minas. Segunda PM, dois bandidos entraram no local e roubaram o dinheiro dos caixas. Antes da fuga, eles trocaram tiros com um dos funcionários. A vítima que chegava para trabalhar acabou atingida na perna. Os criminosos sofreram um acidente de moto logo após o crime. Um deles foi preso. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram parte da ação. Vamos ver, balança aí, Pouso Alegre, no sul de Minas. Os dois assaltantes entram no supermercado. Eles estão encapuzados. O de blusa branca vai até os caixas e o de blusa vermelha dá cobertura. No canto da tela, dá para ver que um homem observa a ação. Fique de olho. Daqui a pouco ele vai agir. Enquanto um dos suspeitos pega o dinheiro do caixa, o outro ameaça as pessoas que estão no local. Ele aponta a arma para clientes e funcionários a todo momento. Quando os dois resolvem fugir, são surpreendidos. O homem que observa a ação no canto da tela é segurança do supermercado e está armado. Veja o momento exato em que ele saca um revólver e atira contra os assaltantes. Os bandidos reagem. Um outro segurança que chega para trabalhar é atingido. Ele deita no chão e levanta a calça na altura da panturrilha para ver onde o tiro pegou. Do lado de fora, outra câmera registra a fuga dos suspeitos. Segundo informações, o segurança que atirou e correu atrás dos ladrões é um policial militar aposentado. Ele perseguiu os suspeitos por uma rua lateral e conseguiu abordar um deles depois que a dupla tentou fugir em uma moto, mas bateu na traseira de uma caminhonete. Após a queda, um dos assaltantes, o que estava armado, ainda conseguiu correr para o matagal. O suspeito que foi pego era quem pilotava a moto. Trata-se de Jonathan De Carlos, de 26 anos, conhecido como Dioninha ou Pisca Pisca. De acordo com a polícia, ele tem diversas passagens por roubo e tráfico de drogas e é conhecido pela agressividade durante as ações criminosas. Jonathan estava em regime de prisão domiciliar. O suspeito que conseguiu fugir foi identificado como Hugo Felipe Leles Ribeiro, o dentinho, de 20 anos. Outra figura bastante conhecida no meio policial e que, no momento, está albergado. Ou seja, tem permissão para sair durante o dia, mas é obrigado a retornar para dormir na APAC de Pouso Alegre. A polícia fez buscas no matagal para onde ele fugiu, inclusive com o auxílio de cães farejadores. No local, foi encontrada a quantia de R$ 1.014,00 em um capacete. O suspeito, até o momento, não foi localizado. O que chama a atenção é a ousadia dos criminosos, já que o supermercado fica ao lado do batalhão da polícia militar. O segurança que reagiu à ação dos ladrões foi preso e o revólver dele apreendido. Já o funcionário, que foi baleado, foi levado para o hospital Samuel Libânio, onde a equipe médica constatou que o tiro atingiu apenas de raspão. Ele foi atendido e, em seguida, liberado. Que coisa, hein? Você vê, o segurança é o policial aposentado, foi preso, foi recolhido e a arma também recolhida. Aquele negócio. A lei do Brasil está errada demais a conta. Os dois nóia aí, o tal do pisca-pisca e do dentinho. Um fugiu, o outro foi preso, mas os dois estão albergados. Aí, assim, dorme na cadeia, depois de dia trabalha, sai para a rua. Essas porcaria aí tem que ficar preso. Não é o segurança que está ali protegendo os pais de famílias, as mães, as esposas, as crianças que vão até o supermercado, não.